Olá, um levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica aponta que o país superou a marca de 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Desta forma, são 22 gigahertz de potência instalada em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos. No começo deste ano, a energia solar ultrapassou a fonte eólica, que é gerada pela força do vento, passando a ocupar o segundo lugar na matriz elétrica brasileira. Para você saber mais, acompanhe a nossa programação e também siga as nossas redes sociais. Até mais!